Acho que ninguém é perfeito, mas o prefeito não está gravando com ele, não vou gravar com ele, então tudo bem, eu tenho o prazer de falar com vocês na Santiu, na verdade onde eu admiro o trabalho da Santiu, tem grandes amigos lá, na Santiu, meu prezado amigo Vitor Souza, pessoa que eu admiro, e na verdade quando o trabalho de vocês, meu amigo, meus amigos, eu acho que o trabalho de vocês é reportar, agora tem que procurar todos, não só aqui, e eu gostaria que vocês fossem lá, em Lagoa do Estevam, aqui em Boa Vista, também em Batata, o senhor é daqui de Boa Vista? Eu sou morador, é claro, minha esposa está aqui, eu sou do Lagoa do Estevam, como é o nome do senhor? Denizá Dourado, Denizá Dourado, estamos aqui em Boa Vista, município de Ibititá, me diga aí a situação do município desse lugar, desse povoado aqui. Você quer referir, não é o município, eu estou... A administração desse povoado, no município no geral, aqui está dentro, me diga aí, a situação da Boa Vista? Olha, da Boa Vista é o seguinte, eu acho que o prefeito tem coisa, nós temos, é lógico, é evidente, temos coisa que ele prometeu e ainda não cumpriu. Diga aí três coisas que ele prometeu. Na verdade, eu vou falar, é evidente que ele prometeu uma quadra, e nós estamos esperando que vai sair a quadra da praça. Ele vai sair essa quadra ainda, falta quatro meses para sair, você acha que ele vai sair? Eu acredito que sim, porque na verdade, quem está com o poder na mão, tem convicção. Sete anos de administração, ele não fez a quadra, vai fazer agora em quatro meses. Na verdade, eu não estou dizendo que vai fazer. A esperança é que saia. Sinta mais uma coisa aí que ele prometeu aqui, ele falou várias coisas, né? Com relação à saúde, meu amigo, seu nome, por favor? Ronaldo Davi. Ronaldo Davi, é o seguinte, e com relação à saúde, está muito bem, obrigado, eu acho muito bem, mas eu gostaria mesmo... Tem PSF aqui? Tem? Não, não, ainda não tem. E a saúde está boa no povoado? Está boa? Não, isso não está sendo certo, nem em todo o país está sendo certo, né? Mas na verdade, o senhor pode ficar à vontade de fazer perguntas sobre esporte, qualquer coisa. E esporte aqui em Boa Vista, como é que está? O esporte em Boa Vista, infelizmente, está parado, nem só em Boa Vista, em todo o município de Itá, aliás, que é toda a região. Mas como o senhor está me perguntando sobre o Ibititá, eu vou falar. Ibititá. Eu que faço parte do esporte, eu sou um modesto radialista aqui, amador, e junto com o meu amigo Jair de Santino, incentivamos o esporte desde 1953. O senhor incentiva o esporte aqui no município de Ibititá? E o que é que ele tem feito pelo esporte aqui no povoado de... Da Boa Vista. Da Boa Vista. Não, o que eu percebo é o seguinte, que ele incentiva, tem aqui uma confraternização... Confraternização, né? É, confraternização entre Boa Vista e Paraíba. O senhor Jair é da Paraíba e o meu amigo Dânio... Sim, é confraternização, isso já é uma coisa da região. Me diga o que, a estrutura que ele está dando para os esportistas aqui, o que é que ele tem feito? No meu conhecimento, eu não estou sabendo. Sete anos, ele ainda não só não está sabendo nada. Não, veja só, eu estou te falando com relação ao campeonato municipal, já teve, entendeu? Campeonato municipal? Já teve. Tem quadro aí, campo de futebol, tudo certinho direito? Não tem, eu estou te perguntando, eu estou falando para o senhor que não tem, viu? Mas na verdade, a verdade é uma só, ninguém pode esconder. Agora tem uma coisa, tem que ter um representante como nós tivemos, Jaime. Jaime, que é o senhor desse rapaz aí. Jaime, o JS, foi um rapaz que enfrentou, e assim como o Denizar enfrentou o Lago do Estevam, enfrentou o esporte. E aí, para que você tenha uma sociedade melhor, tem que ter... Meu caro Denizar, quantos metros de calçamento o doutor Chiquinho fez em sete anos de administração no povoado de Boa Vista? Nenhuma, mas na verdade, o senhor está citando, está perguntando, mas eu gostaria que o senhor está perguntando... Quantos carros locados tem aqui pela Prefeitura Municipal de Ibita e Itália pela administração do doutor Chiquinho? Olha, empresário locador, eu, repórter, eu não tenho conhecimento, porque na verdade, se eu tivesse conhecimento, eu diria na máxima convicção. Mas eu tenho a máxima certeza. Na sua opinião, como camarada que é letrado e viajado, que eu sei que o senhor é, pelo jeito que o senhor falava, que o senhor tem cultura, me diga uma coisa, qual o seu conceito da administração do doutor Chiquinho? Olha, a administração do doutor Chiquinho, na verdade, ele teve uma... um deslize. Deslize. Derrapou. Não, o senhor está falando, né? Não, deslize é derrapar, pai. Então, tudo bem. Deslize. Ele viajou um pouquinho na maionese durante sete anos, vai lá. Tudo bem. Então, fica a opinião... Deslize é derrapar. Não, deslize é derrapar. E tudo bem. Mas o que eu acho que doutor Domingos, doutor Chiquinho, melhor dizendo, ele fez, ele fez muita coisa certa, mas infelizmente, ele teve algo errado na... Meu pai, meu caro, Denis, você é um homem letrado, viajado, um homem que de cultura conhece todo mundo aqui, você disse que o homem nunca fez nada. Eu procurei na saúde, na educação, em todo mundo, no esporte, o senhor deslize. O homem derrapou, deslizou na maionese. Aí você disse que foi boa coisa. Eu vou te falar, que o derrapou, que delizar... Vamos lá. Delizar não deixa nada com o escanteio. Eu sei. Não fica em cima do muro. Pela sua cara, você é um camarada sério, que eu sei. Não, e todos me conhecem. Olha, na verdade, o que eu acho que doutor Domingos delizou, doutor Chiquinho, melhor dizendo, que ele delizou, é porque ele prometeu uma quadra aqui e não foi possível realizar. Então, isso aqui, eu não sou mais jovem, talvez, minha babia tá branquinha, né? Mas, na verdade, tô com a gente de nove anos. Eu gostaria muito dessa coisa sair. Então, eu não posso negar. Doutor Chiquinho é uma pessoa que eu gosto particularmente, mas em termos disso aí, eu não devo desejar. Mas vamos pegar, acreditar, acreditar ainda, não tem tempo ainda. Doutor Chiquinho, agora manda um recado pra doutor Chiquinho aqui. Olha pra lenta da verdade e fala aqui. Doutor Chiquinho, Chiquinho, meu amigo, ele é certo, seu amigo, que eu sei. Eu já vi você subir naquelas escadas várias vezes. Eu agradeço a vossa excelência, né, que eu não te conheço, né? Mas, na verdade, agradeço o meu amigo Vindo Souza e todos os amigos da Rádio 71. E eu agradeço a vocês, que, na verdade, a Rádio 71 é uma rádio... Mas peça, peça pro Boa Vista aqui, peça ao doutor Chiquinho, quatro meses. Não, não peça pro Boa Vista, eu peço mais, eu peço pro Lagos Esteves também. Não, é o povoado da sua esposa, rapaz. Exato, eu peço alguma coisa pra ela. Seja doutor Domingos, ou seja doutor Chiquinho, ou seja doutor Chiquinho, ou seja doutor Gilva, ou seja o amigo Cafu, que venha, que não trabalhe. E tem uma coisa, meu amigo, se você me permita, e não trabalhe por perseguição, entendeu? Eu tô falando isso aí, é o próximo que entrar, seja o senhor Cafu, que eu admiro muito, gosto como pessoa, ele entende, ele vai ouvir essa entrevista, lógico. Então, já tem alguém falando, porque essa é ética, ética, eu não vou citar o nome, mas já tem alguém falando lá. Sim, 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 mas peça pro Boa Vista aí, moço. Peça pro Boa Vista, que também, nem só Cafu, que poderá ser o eleito, e nem só doutora Gilva, e que peça que não seja marcado, larga-se esse negócio de ditadura, que não é o caso do doutor Chiquinho, mas o senhor tá fotografando, já tá botando em assunto, né? Pode falar, pode falar, pode falar. Tá gravando, tá gravando. Então, é o seguinte, eu ouvi de um cidadão, não vou citar o nome, é vereador, é o líder da oposição, e eu ouvi ele falando, não quer me fotografar, então tudo bem. Ele falou que iria tirar doutor Domingos da clínica, ele ia tirar do convênio, diz que iria tirar. Domingão, Domingão é gente boa. É questão ética, eu não vou falar o nome do vereador. Dê logo o nome, rapaz, tenta logo, tenta logo. É o pão dourado, pão dourado. Pão dourado, pão dourado. Que aquela ali é o seguinte, é a banana, é a parte podre da banana, entendeu? E ele não vai conseguir, porque Cafu tem inteligência, Cafu é intelectual, independente que seja dona Gilva, ou que seja doutor, é, dona Gilva, ou que seja Cafu. Aí o mais importante é que ninguém vai olhar para a parte infeliz desse ditador. Que ele fala, doutor Chiquinho, o ditador, eu estou aqui pela verdade, eu tenho a máxima convicção que Cafu não vai seguir as convicções que o Paulo Dourado quer, que ele é ditador. Eu quero que o senhor não corte essa gravação, por gentileza. Muito bem, obrigado. E quem está falando aqui é Denizar Dourado, Rabelo Dourado, nascido dia 16 de dezembro de 1962, no povoado de Lagoa Esteve, e hoje defendo toda a humanidade, especialmente o nosso município. Um abraço, muito obrigado, um abraço para Vitor Sousa, para Raimundo Araújo e a outra, né? Então, todos os amigos da imprensa. Mas, na verdade, acabou o negócio aqui. Diz o coisa. Mas que doutor Chiquinho deu uma deslizada, deu, não deu? Não, a deslizada, se o senhor está me perguntando, eu sei que o senhor está cortando, é lógico, é evidente. Deslizada deu, sim, é lógico. Quem não dá uma deslizada? Não.